Quem foi o Conselho Curador dos Escolhidos do Selecionado? Paula Lima, que está aqui presente. Amiga, talentosa, maravilhosa. E tem mais um terceiro, Eduardo Santos, que passou pelo crime dos três aí, mas sim que sobreviveu, está aí. É maravilhoso, o trabalho dele é muito bacana, toca muito bem. E a gente ainda vai ter o prazer de tocar junto. Isso é um certo. Pessoal, obrigado a todos. Obrigado.